Oi meus amores, tudo bom com vocês? Oi filha! Oi, olha como ela tá linda gente! Meus amores, hoje vocês estão acompanhando com a gente um vídeo muito especial onde vocês vão ver os bastidores do ensaio fotográfico da Laurinha Smash the Cake, Smash the Cake Pra quem não sabe, esse ensaio é onde a Laurinha vai desmanchar o bolo gente As pessoas geralmente fazem esse ensaio quando tá chegando o aniversário de um aninho e tá chegando, então a Laurinha vai se lambuzar com o bolo E a Laurinha tá doida, já tá ansiosa pra meter a mão naquele bolo lá Então eu vou mostrar pra vocês todos os bastidores como que a gente tá arrumando aqui e vou mostrar a fotógrafa pra vocês, então bora! Gente, essa é a fotógrafa Mairessa, linda meus amores um fato engraçado, é que desde quando eu nem tava grávida ainda né ela já entrava em contato com a gente pra gente fazer um ensaio fotográfico há muito tempo atrás e nunca dava certo, nunca dava certo e agora graças a Deus deu certo pra gente se conhecer, pra gente conhecer o trabalho dela e a gente marcou aqui no Parque de Coqueiros em Florianópolis, é muito linda aqui a gente já até mostrou pra vocês uma vez explica um pouquinho, Marinha, um pouco do seu trabalho o que você faz, que tipo de ensaio você faz até onde você trabalha aqui na região? Gestante, criança, casal e feminino e feminino, gente, é muito lindo o trabalho dela ela traz todas as coisas, ela é super organizada comprometida com o horário dela a gente marcou as duas horas, ela já tava aqui faz tempo né então a gente vai mostrar agora os bastidores e vou deixar, ela trabalha com o Facebook, Instagram né vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo os contatos dela, você que tem interesse mora aqui na região, quiser marcar o ensaio fotográfico vou deixar os contatos tudo aqui na descrição dela, tá bom? gente, ela também tem um canal no YouTube eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês que estão indo lá conhecer lá no canal dela ela mostra também todos os bastidores de todos os ensaios fotográficos então você que gosta de ver esse tipo de vídeo vai lá no canal dela eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá bom? então agora bora mostrar o cenário gente, aqui está todas as coisas do ensaio vou aqui mostrar pra vocês esse é o bolo que a gente escolheu pra fazer o ensaio olha só que lindo, gente tem todas as cores do unicórnio esse bolo quem fez foi a Mari Teles meus lindos vou deixar aqui o contato da Mari na descrição se você vai fazer o ensaio, gente aqui na região compre o bolo da Mari Teles e contrato o serviço da Mairê gente, vocês não vão se arrepender, tá bom? e aqui, ó também tem a roupinha da Laurinha essa roupinha quem fez também foi a Adriana do ateliê Maria Fofinha quem lembra que a gente mostrou olha só que linda aqui estão os sapatinhos eu trouxe o branquinho trouxe a Melissa também não sei qual que ela vai vestir aqui está o pirulito, gente não sei se ela vai gostar também mas eu trouxe pra ficar bonito na foto tem uma faixinha de cabelo e tem os dois arquinhos de unicórnio não sei se eu vou usar mas eu trouxe, né? e aqui está o suporte pro bolo, gente o suporte pro bolo é o que a gente já comprou pra festa, né? e aí ele está aqui também pra gente colocar o bolo depois em cima dele, certo? e aí eu vou passar a roupinha quando eu vejo você você rouxou meu coração o que é que você faz? minha vida foi ótima até que você adicionou cores e aí Amém. 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 Gente, olha a Laurinha tirando foto. Ainda é sem o bolo. O Reginaldo é o tapa-sol. Reginaldo é o tapa-sol. Ela já tá com a roupa de unicórnio. Olha lá, filha. A tia chamando você. Maurinha. Tá comendo pirulito pela primeira vez. Filha. Ai, tá gostoso esse pirulito, filha. Ai. Ai, filho. Você já tá comendo o pirulito? Come o pirulito, filha. Eu acho que agora... Ai, ela largou o pirulito pra pegar a bolinha. Cadê o bolo da Laurinha? Deixa eu ver. Filhou. 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 Gente, estamos com um pequeno problema. A gente tentou até agora fazer a Laurinha desmanchar o bolo. Mas ela só fez isso até agora. E aí não deu tempo de tirar foto. Não ficou bonita a foto que tirou. E ela até agora. Ela tá com medo do bolo, gente. Isso mesmo. Ela está com medo do bolo. É. Eu tô com medo desse bolo. Eu não quero destruir o bolo, não. Porque o bolo é muito bonito pra ser destruído. É. Ó o bolo aqui. Mexe no bolo. Mexe. Bolo mal. Bolo mal. Mexe no bolo. Ela, gente, tá com medo do bolo. Ou seja, se ela continuar assim com medo, chorando, a gente não vai tirar as fotos do bolo. Mas a gente tirou um monte de fotos lindas da gente. Dela. Dela tentando andar. Ficou muito lindas as fotos, né filha? Mas o bolo, eu não gostei de mexer nesse bolo. Ai, eu tô mandando um beijo. Mexe no bolo. Ela tá com medo do bolo, gente. Olha isso. Então tá, né? Fala, eu não vou mexer nesse bolo, não. Claro. Vamos ver, né gente? Se ela conseguir, a gente conseguiu. Pai, eu tô com medo do bolo. O Reginaldo tá fazendo sombra até agora. E a Mairet tá ali. E estamos aqui esperando. O braço deve estar preso já. Então tá, né? Como a Laurinha não quis comer o bolo. Quem está comendo é o Reginaldo. Vai todo mundo comer o bolo agora, gente. A gente desistiu porque tava acabando judiando dela. Ela não queria, tava chorando. Então a gente falou, não, melhor não fazer porque vai judiar dela. Vamos todos comer o bolo. E a Laurinha tá comendo um clube social. Bora comer o bolo. Bora comer o bolo. Olha, Reginaldo, gente. Eu nunca fiquei tão feliz numa foto. Um ensaio fotográfico assim. Ele vai falar tudo de vergonha. Olha. Fala tudo de vergonha. Ai, a gente vai ficar igual. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.